Neste mundo, é matar ou morrer. Verdade, eu realmente concordo com isso. Me solta, Freeze! Chara, não! Ai meu Deus do céu, tira uma de pé de mim, eu não quero uma, é não! Ai meu Deus, eu me salvo! Ué, não foi você que disse que era matar ou morrer? Tchau, tchau!